Olá meu povo de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, meu nome é Adriana Santos Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Gente, eu não sei se eu estou falando estranho, mas como eu disse para vocês, eu estou fazendo tratamento dentário, tá? E hoje eu fiz um tratamento desse lado aqui, onde eu vou extrair o outro siso E restaurei um dente que tem lá próximo dele, tá? Dia 27 eu vou estar extraindo o último siso, graças a Deus, né? Mas está tudo bem, é que como eu fiz essa restauração, a gente acabou com a meia estranha, meia seca, né? Eu aproveitei que eu estava lá no dentista, né? O assunto de hoje não é esse Eu aproveitei que eu estava lá no dentista e passei em um atacadista que tinha lá perto E peguei algumas coisinhas que estavam de promoção, eu sempre faço isso, gente Eu aproveito qualquer viagem e compro coisas que eu esteja precisando ou que esteja em promoção, tá? Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, essa comprinha deu 635 reais É pouca coisa, mas, né? Deu para aproveitar bem o dinheiro Se você não é inscrito no canal, ó, se inscreva aqui embaixo Me ajude a crescer mais esse canal e alcançar mais pessoas, tá bom? É, você que já é inscrito, curte, comente, compartilha Isso ajuda muito no crescimento, no desenvolvimento e na divulgação do canal Então, bora comigo Então, pessoal, as coisas estão aqui, tá? Tá aqui porque eu estava arrumando preço, ó Eu estava aqui no sistema, o sistema está abertinho aqui E eu estava arrumando algum preço Esse queijo ralado é o que o pessoal mais gosta aqui Ele e o Italar Porém, aumentou demais Eu estava vendendo a R$4,50 Vou ter que vender agora A R$4,99 Oxe, um, dois, três, quatro Oxe, era para eu ter pegado a tia e minha de com cinco Mas eu nem vi na hora da correria Estou vendendo a R$4,99 Bombom, peguei só isso aqui Eu não sei na região de vocês Comente aí, mas aqui bombom está muito caro Acho que é por causa do frio As barras até que não está tanto não Mas os bombom, misericórdia Peguei três Lacta, que eu vendo a R$3,99 E peguei três Nestlé, que eu vendo a R$12,99 Gente, eu paguei o mesmo preço Mas eu vou continuar mantendo esse aqui um pouquinho mais caro Porque hoje ele estava na promoção Por isso que eu peguei o mesmo preço do Nestlé, tá? Aqui no chão, o que nós temos? Aqui tem mais de um quilo de alho, ó Tem... vamos ver, vamos ver Um quilo e trinta... um quilo e trezentos e oitenta e quatro gramas de alho Que eu vendo a R$29,99 o quilo Ontem eu perdi muito de vender alho Onde foi domingo, as coisas fecharam cedo E eu perdi de vender bastante alho Ó, esse chicletão aqui que a gente trouxe mais um Esse aqui é a salada de frutos Gente, eu pego o que tem lá, então nunca vejo o sabor O que está ali acho que é uva O outro era melancia Esse aqui eu vendo a R$1,50 cada chicletão desse, tá? Vem quantos aqui? Vem 24 unidades Eu gosto de comprar lá porque o preço lá é bem bacaninha Aqui são seis maionese relmas Que também teve aumento Eu já arrumei ali no sistema Vou vender a R$4,99, tá? Sabão em barra aqui também é uma coisa que está muito cara Eu estou esperando pegar preço bom Então eu peguei só 10 barrinhas hoje dessas Que eu vendo a R$2,50 O meu ali acabou tudo Porque eu acredito que eu sou a que está vendendo mais barato aqui no bairro Porque o pessoal está vendendo tudo a R$3, R$3,50 E eu quero manter meu preço, tá? Peguei seis maionese desse da Vigor Que eu vou vender a R$2,99, tá? Ela é pequenininha de R$2,50 Porque eu não tinha nada de maionese pequena ali Só as grandes Aqui são dois pequezinhos com quatro relmas de R$500 Que eu vendo a R$7,99, tá? Não, R$6,99 eu acho Não, é esse, R$6,99 Aqui são cup nudos de costela Que era o que estava faltando ali São seis que eu vendo a R$4,99 Um sneaker, ó Desse grande aqui De 45 gramas Que eu vendo a R$2,99 Aqui embaixo tem biscoito recheado da Balduco Que eu vendo a R$1,99 também Aqui linguiça da Aurora Que eu vendo a R$24,99 Porque teve aumento Água Bona Fonte de 500 Que eu vendo a R$1,99 É a água campeã de vendas aqui na região Então eu vendo a R$1,99 Aqui tem dois fardos de coca É só tá compra aqui, gente Ignorem É de outra compra, tá? Aqui são dois fardos de coca Que eu vendo a R$10,00 Dois litros e meio E aqui esses biscoitos A gente comprou seis de cada sabor Seis de leite Seis de coco E seis de banana com canela Esse da Nabel Eu vendo a R$4,50 E esse da Vitarela Que eu sempre quis vender Mas eu nunca achava Eu achei lá hoje Peguei seis também Pra testar a venda Vou vender a R$4,99 Tá bom? Pessoal, eu esqueci de falar pra vocês Que o valor da nota deu Vamos ver aqui O valor da nota deu Vamos ver Vamos ver Vamos ver o valor da nota Deu R$267,92 Chocolate é uma coisinha cara mesmo, né? Tô esperando agora Entrar a promoção do bis de novo Porque eu tô precisando Pedir bis branco O bis branco é o campeão de vendas aqui, ó Eu vou trazer as barras de chocolate Pra essa prateleira aqui, tá? Pra ficar mais a mão do cliente Como fica de frente pro caixa Não tem perigo de ir, né? Aqui, ó Eu só tô com nove bis branco, tá? Tenho bastante preto O bis aqui sempre sai mais o branco Eu tenho que pedir dele Tô esperando entrar um preço bacana E tenho que pedir também Barras de chocolate Que eu tô com duas dessa E três dessa Que eu trouxe na compra de ontem, né? Já vendi uma dessa, ó Tá bom? Então é isso Eu vou arrumar A mercadoria no lugar, tá bom? Ó, pessoal Aqui pra completar o vídeo de comprinhas Eu fiz pedido no site Somente dessas quatro caixinhas Nessa nota, né? Tem outras notas pra chegar de lá, né? Que eu vou fazendo Igual eu falei pra vocês As promoções do dia Eu vou comprando Porque eu gosto de pegar preço bacana Então eu peguei quatro caixinhas De chocolate, ó Eu tô só com essa daqui, ó Tô só com essa daqui Só tem uma shot O restante É tudo leite Eu nem pedi ao leite Porque tava cheia Mas conforme acabou as outras, ó Tá acabando ali também Mas eu pedi por enquanto Essas aqui Que era da promoção, ó Pedi um laca óleo Ontem a gente perdeu Umas três vendas Dessa barra aqui, ó Por isso que a gente não pode Deixar acabar, né, gente? E eu cometi esse erro Porque tá muito frio Então tá vendendo muito chocolate Então uma caixa de laca óleo Uma caixa de lacta shot Que é aquele comendoim Uma caixa de lacta laca Que é aquele branco E uma... Aquele branco, né? Acho que vocês não viram direito O laca E uma caixa de diamante negro Eu vendo todos A R$6,99, tá? Depois eu vou abrir a caixinha Certinha Que eu vou deixar ali fora Agora pra... Agora eu vou ver o preço Agora eu tô bolando uma estratégia Eu não sei se eu vou promocionar eles Pra R$5,99 Ou se eu vou continuar com R$6,99 Porque antes eles eram R$7,99 Mas agora que eu tô pegando Um preço bom lá no site Vila Nova Eu tô colocando a R$6,99 Eu vou pensar aqui certinho E vou ver se eu promociono eles Porque eu já tirei o bis da promoção Tá bom? Então era só pra complementar o vídeo Então, meu povo de luz O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo de luz no coração de todos E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir E até o próximo vídeo